E aí galera, beleza? Aqui é o Lohan do canal LC Gameplay Bom galera, hoje estamos aqui para mais um tutorial de Sony Vegas Hoje eu vou estar ensinando aqui como configurar o rendering do Sony Vegas Então você vai aprender a renderizar em uma qualidade boa e ao mesmo tempo o vídeo vai ficar leve Muitas pessoas já sabem dessa forma e desse jeito Só que tem gente que não sabe, então eu estou aqui para ensinar, para tentar ensinar pelo menos algumas pessoas Beleza, primeiramente a gente tem que estar com o vídeo aqui e selecionar ele todo Você pode clicar nessa barrinha aqui de cima e arrastar ele até o final A parte que você quiser renderizar, claro Ou se não, você aperta só CTRL A que ele vai selecionar todo o vídeo, beleza? Então, mas eu recomendo que faça isso aqui Pega, arrasta, seleciona o vídeo todo E essa parte, por exemplo, se você quiser renderizar daqui até aqui Você só iria renderizar essa parte que está selecionada Mas então, vamos fazer como se fosse renderizar todo Depois de selecionado, você vem aqui em File, Render As E vai ter todas essas opções aqui para você Você vem procurar Windows Media Video V11 ou V9 Depende da versão que você está usando do Sony Vegas Então é WMV E aperta aqui na flechinha preta E você vai ter que achar Vai ter essas opções aqui Se você quiser renderizar em 720p Você clica nesse e a gente vai customizar esse Se você quiser renderizar em 1080p Você procura esse 8Mbps HD 1080p Video Beleza? Eu não vou fazer editando os dois Porque é a mesma coisa Só muda uma barrinha que eu vou estar falando durante o vídeo para vocês Beleza? Vamos fazer aqui como se fosse renderizar em 1080p Essa estrelinha amarela é que eu marquei como favorito Mas no de vocês vai estar assim, sem marcar Beleza, você acha essa opção aqui Clica em Customize Template Vai abrir essa janelinha aqui Nessa janela a gente vai ter a primeira aba Que é chamada Áudio Você marca essa caixinha se não tiver marcada Se tiver marcada, beleza Deixa e vem em Modo Modo você coloca CBR ou VBR Quality E não muda muita coisa no áudio Mas eu recomendo quem não tem um áudio tão bom Coloca em VBR e coloca aqui na última opção Quem já tem um áudio melhor Coloca aqui e coloca 192, 48 Aqui, 192 Kbps, 48 Hz, KHz, Stereo, AV, CBR Beleza? E em formato Windows Media Audio 9.2 Em vídeo, na aba vídeo, a gente vai ter o modo dele Que tem as opções CBR, CBR 2 Pass, Bitrate VBR Peak, Quality VBR e Bitrate VBR Enquanto mais pra baixo a gente vai nas qualidades Mais pesado vai ficar seu vídeo Consequentemente vai ficar com uma maior qualidade Porém, se você já grava em 720p ou 1080p e você já tem uma boa qualidade de imagem Você quer colocar o seu vídeo com uma boa qualidade de imagem E ao mesmo tempo seja leve Eu recomendo que vocês coloquem CBR Por que? CBR, um vídeo de 10 minutos, em média vai ficar o que? 300, 400 MB Já se você renderizar ele em quadro de VBR Ele vai ficar em torno de 3, 4 GB Então, coloca em CBR Formato Windows Media Video 9 Image Size Aqui, como a gente está renderizando em 1080p Vai ficar High Definition 1440x1080 Essa é a pré-definição, é o preset do vídeo HD, Full HD do YouTube Se você quiser renderizar em 1920x1080 que é o Full HD real Você coloca em Custom e coloca os números 1920x1080 Mas eu não recomendo que façam isso porque vai ficar, de qualquer jeito vai ficar muito grande Então, se você quiser renderizar em 1080p, vem aqui, High Definition Se você quiser renderizar em 720p, vem High Definition 1280x720, beleza? Como a gente vai fazer aqui para 1080p Pixel Aspect Ratio, você coloca 1333 HD 1080 Essa pré-definição é só se o seu vídeo for renderizado em 1080p Se você quiser renderizar em 720p, você vem aqui nessa Image Size Coloca High Definition 1280x720 E Pixel Aspect Ratio, vem, coloca 1000 Square Isso no caso de 720p, galera, lembrando Vamos fazer aqui para 1080p, coloca aqui e aqui Frame Rate, o FPS, eu recomendo que você renderize a 30 FPS Então é 29,970, é quase 30 Esse 30 que falta aqui no final é imperceptível NTSC, esse é o formato padrão, beleza? Não coloca nesse 30 que pode dar um bug aí Então coloque nesse 29,970 E por que que eu recomendo vocês renderizarem nessa taxa de frames? Porque o YouTube, mesmo que você grave um vídeo, sei lá, 90 FPS, 60 FPS E renderize 60 FPS O YouTube vai limitar o vídeo a 30 FPS Então, coloquem assim na 30 Segundos por Keyframe Se vocês colocam 5, tá? E Override Default Compression Buffer Você marca e coloca 3, beleza? Isso aqui é para ajudar na renderização do vídeo Smoothness, você coloca 100, sharpest Na aba Bitrate, você vai ter essa opção aqui Se você for renderizar a 1080p, coloca 8M Que é 8M por segundo Se você for renderizar a 720p, coloca 6M Beleza, galera? Isso aqui é para quê? É a taxa de Mega que vai ser usada no seu computador Para renderizar o vídeo e fazer toda a qualidade dele, né? Aqui em Dex Summary Vocês não precisam mexer em nada A não ser que vocês queiram colocar algumas observações, tá? Na descrição dos vídeos Dos vídeos assim, dentro do seu computador Eu não uso isso aqui, então não precisa Sei lá, se vocês quiserem, pode mexer Project Aqui é uma das abas mais importantes junto com a aba vídeo Essa aba aqui, você vai ter essas duas opções Video Rendering Quality E esteroscópico 3D Mode Nessa primeira barra, você clica e coloca Best Na segunda, você não mexe Por quê? Porque você não vai renderizar seu vídeo em 3D Se você quisesse colocar seu vídeo em 3D Você colocava outra opção Como eu não renderizo em 3D Eu já não sei mexer nessa parte aqui Então vocês também não precisam usar Beleza? No mais, é isso aí Lembrando Áudio CBR Vídeo CBR Você só muda a qualidade Se você quiser 1080p Coloca essa qualidade 1440x1080 E aqui HD 1080 Se você quiser 720 Coloca essa definição E essa aqui Beleza galera? Lembrando que o resto Pra qualquer qualidade É sempre as mesmas configurações Se você quiser mudar aqui o nome Pra você achar mais fácil O seu preset Você coloca aqui Vídeo HD Sei lá Tutorial Você coloca o nome que você quer E dá salvar O que vai ajudar a gente? Dá um ok E vai tá aqui ó Toda vez que você abrir Vai tá aqui Bem escrito aqui ó Vídeo HD Tutorial Pra facilitar mais ainda Você clica nessa estrelinha Que vai tá aqui nessa aba aqui ó Show Favorites Only Você marca essa caixinha E vai tá todos os seus presets Eu já criei alguns aqui Até em MP4 E é isso aí O básico é isso aí mesmo Vocês podem estar configurando Outras qualidades aí Só que essa aí é a que a maioria Dos youtubers Do pessoal usa Claro E por exemplo Aí vão me falar Por exemplo Ah não Eu renderizo em AVI AVI é melhor qualidade Sim AVI tem uma melhor qualidade Porém fica muito pesado Uma vez eu renderizei um vídeo de 10 minutos em AVI Ficou em torno de 8GB E agora Pra gente que não Pra mim que não tem uma internet tão boa assim Pra dar o upload No vídeo Então não fica viável Beleza galera Então Lembrando WMV E 720p Ou 1080p É Esse vídeo aí Foi isso aí mesmo Espero que tenham entendido aí É Muita gente me pediu Pra fazer esse tutorial Então eu tô fazendo aqui Lembrando que Esse é o meu segundo tutorial Então eu não tô acostumado A fazer Tutorial assim Espero que tenham entendido Tudo Qualquer dúvida Coloca nos comentários E lembrando Se você gostou Dê um like Se você gostou bastante Dê um favorito Que ajuda a divulgar demais O canal e o vídeo Se você não é inscrito ainda Inscreva-se Pra ajudar Na divulgação E Pra você Também tá vendo Todas as Os vídeos As novidades Que vão vir por aí Lembrando Se você puder Compartilhar esse vídeo Se você gostou bastante Te ajudou Compartilha nas redes sociais Porque isso me ajuda demais Beleza Então é isso galera Espero que tenham gostado Valeu Falou E até a próxima